Quem acompanha o canal, sabe que eu tô passando um tempo em Itaperuçu pra ajudar a cuidar do meu irmãozinho. Mas esses dias eu recebi essa ligação da minha mãe. Oi, mãe. Quando que você vem embora? Eu não sei ainda, mãe. Não tenho previsão. Por quê? Opa, tá na hora de você vir embora? Já faz mais de uma semana que você tá aí, Patrícia. O quê? É outra coisa. Só fica postando vídeo com o teu irmãozinho aí e o teu irmão aqui. O teu irmão tá sentindo tua falta. Gabriel vive reclamando pra mim. É, mãe. A Patrícia foi pra lá. Não me manda mensagem, não me liga. Agora só quer saber daquele irmão dela. Ai, meu Deus. Não acredito, mãe, que o Gabriel tá com ciúme. É claro, né, Patrícia? Você é a única irmã dele. Só preciso resolver uma coisa aqui antes e eu acho que eu vou ver se eu vou amanhã pra casa, tá? Ok. Venho quanto antes, tá bom? Tá. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ai, meu Deus. Agora só o que faltava. Como é que eu vou deixar essa bomba aqui agora? E aí, oi, mãe. Ai, já tava me esperando, né? Finalmente voltou, né? Lembrou que tem outro irmão? Mãe, eu só fiquei uma semana pra lá. Fica calma, uma semana, 15 dias, 20 dias, sei lá. Nem foi tanto tempo assim, mãe. É, mas o Gabriel tá chateado com você, tá? Como assim chateado, mãe? Como assim chateado, Patrícia? Você passa quase um mês lá em Curitiba, só pensa no teu irmãozinho lá agora. Ah, pelo amor de Deus. Era só o que me faltava. E daí, o Gabriel não quer falar comigo? É claro que eu não quero falar com você. Boa sorte pra subir lá e tentar falar com ele. E se ele não quiser falar com você, se da mim ou com ele. Nossa! Nossa! Parece que você só se importa lá agora. Ou é o Gabriel que tá com ciúme ou vai vir? Eu tenho certeza que eu vou chamar o Gabriel. O Gabriel vai sair na hora, mãe. Eu sei contigo que você é exagerada. Eu sei contigo que você é exagerada. Quer ver? Eu vou chamar o Gabriel, ele vai sair na hora. Gabriel! Gabriel, abre aqui. Ele deve estar no banheiro. Dois mil anos depois. Gabriel, sou eu. Sou eu, Pati. Abre aqui. Gabriel? Ele tá bravo mesmo? É isso mesmo, Gabriel? Ai, mas eu não tô acreditando. Era só o que me faltava. Agora não vai abrir a porta pra mim. Mas eu não digo. E agora? Avisou, eu avisei, né? E agora? O problema é seu. Você que quis ir pra lá e ficar tanto tempo. Ah, então, beleza. Você tem que lembrar que não tem só um irmão. Você tem mais irmãos aqui. Tá bom, mãe. Ó, eu vou deitar aqui. Eu vim aqui passar um tempo com você também. Se o Gabriel não quer falar comigo, tá assim. Se vamos deitar aqui, vamos ficar assistindo. A hora dele. Eu não vou ficar insistindo. Ele não veio, né? Já tem o quê? Quase uma hora que eu tô aqui, né? É claro. Ah, apareceu bonito. Tudo bem, moço? Entendi, moço. Tem comida lá na geladeira. Oi, Gabriel. Mas eu vou atrás dele agora. Eu vou atrás dele agora. Ô, bonito. Você não vai nem me cumprimentar nem me dar oi? É isso mesmo? Não, gente. Sério, eu não tô acreditando. Ô. Cadê o Gabriel, mãe? Ué? Ele tinha vindo pra cá? Ele veio. Gabriel. O Gabriel saiu? Ué? Ué, tá aqui? Tá escondendo você ali. Gabriel. Por que você tá se escondendo em mim, Gabriel? Então, beleza, né? Você queria almoçar, né? Que tal ir no shopping? Almoçar e comer um sorvete? Você vai pagar? Pago, Gabriel. Vamos. Bora? Bora, mãe? Vamos, né? Você vai pagar pra mim também? Boa, né? Então eu vou. Vamos pro shopping, então. Tá, vamos encontrar o André que a gente vai comer, tá? Tá. Cadê ele? Ah, ele tá lá atrás, lá. Tá falando comigo, eu gosto? Não. Sem comentário. Amor. Olha aqui o que eu vim pro João Ismael que eu tô vindo pra comprar pra ele. Um Tricolabucca. Nossa, eu tô vindo pra comprar pra ele. Gabriela. Mãe. André, você só faz cagada também, né, André? Ah, que? Pega o moinho de sumo do João Ismael, você vem falar de coisa pro João Ismael. Ué, amor, tô olhando pra comprar pra ele, que culpa que eu tenho? Guarda esse troço ali, ó. Guarda, guarda. Mas eu quero comprar pro João. Depois você compra, agora não. O Gabriel tá morrendo de ciúme do João Ismael. Você acredita nisso? Você tá falando sério? Tô falando sério. O Gabriel é muito mais velho do que ele, tá com ciúme. Tá com ciúme, vai fazer o quê? Tá com o amor de Deus, né? Ele já é grandíssimo. Tá, mas você é cunhado dele. Faz alguma coisa, conversa com ele, dá atenção. Ele tá com saudade e tá se sentindo excluído. Porque antes era tudo você e eu, né? E ele. O que você quer que eu faça? Vamos lá, vamos lá. Dá um jeito de falar com ele, tá? Tá. Ô, Gabe. Pera aí, Gabriel. Ô, mano. Por que você tá assim, velho? Mano, por quê? Tipo assim, velho. Você sabe o que tá acontecendo, Dedé? Tipo, mano, vocês foram pra Itaperu Sul. Agora só quer saber de João Ismael, de João Ismael. Não me chamam mais pra nada, não me dão mais atenção. Ah, Gabe. Mas esses dias eu te chamei pro churrasco e você tava com a Lavigne. Agora também que você tá namorando, eu mal consigo te ver? Ah, mano. Mas sei lá, velho. Ah, tipo assim, mano. Antigamente a gente jogava bola junto. A gente jogava FIFA junto. Entrava na piscina. Agora, mano. Nada mais, velho. Vocês não me chamam mais pra nada. Ô, Gabe. Eu sempre fico mal, mano. Eu também tenho saudade dessa época. Mas é, tipo... Sei lá, você tá namorando agora, você tá mal grande. Aí você não quer ficar perto da gente, você tem vergonha e tal. Quer ficar com seus amigos. Como que tu não tem vergonha, velho? Tá louco. Ah, quando a gente sai no shopping, você só quer ficar com seus amigos. Querendo ou não. Tipo, João Ismael ainda é criança, tá ligado? Ele não namora. Tem tempo de sobra. Você tem que estudar também. Mano, mas é que justamente, velho. A gente veio aqui pra gente passar mais tempo junto. Aí a primeira coisa que eu escuto quando chegar é essa roupinha ficar bonita no João Ismael. Sei lá, mano. Tá, mano. Tá, o que eu posso fazer então pra gente fazer alguma coisa junto? É, mano. Sei lá, sair, fazer alguma coisa no cinema. Ué, vamos, mas eu topo. Você nunca me chama também? Mas também não é só eu que tem que procurar. Você também tem que procurar a gente, né? Ah, mas é que normalmente acho que vocês estão ocupados, né, velho? Porque vocês são adultos e tal. Vocês têm suas coisas pra fazer. Não, mano. Mas no final de semana a gente tá de boa. Nossa, paro então. Vamos fazer um churrasco esse final de semana lá em casa? Bora então. Daí a gente nada. E aí você pode deixar nossos amigos. Aí a gente faz só os homens. Fechei, então. Pode ser sem namorada, sem mulher, sem nada. Só os homens. A gente joga um FIFA. Tá certo. Mas não fica assim, mano. Tá bom? Eu te amo, cara. Eu também te amo, né? Não fica com o ciúme de João Ismael. Ele também precisa de atenção. Querendo ou não, ele é uma criança. E você já foi criança. Você sabe como é que funciona. Sim. Tá? Vamos lá na parte. Vem, dá um abraço aqui. Te amo, cara. Fica assim, tá? Oi, pai. Eu acabei de chegar em casa, mas eu tô resolvendo um problema agora. Depois eu ligo pro senhor, pode ser? Tá, pai. Tá, tá bom. O que que tem o João Ismael? Eu sei, pai. Eu sei do videogame. Só que o problema é que eu não tive tempo de resolver isso antes de vir. Eu tive que vir pra cá resolver outros problemas. Como é que é? O João foi... O João foi sozinho tentar buscar esse videogame, pai. Eu não tô acreditando. É óbvio que os caras deram um corridão nele. Por pouco não pega, né? Oh, meu Deus. Eu devia ter trazido o João Ismael junto. Pai, ó. Escuta. Logo eu volto pra ir, tá? Eu preciso resolver umas coisas aqui antes. Beijo, tchau. Ai, gente, não sei. Só problema, viu? E agora eu tenho que ter um pra falar com o Gabriel. Ai, Gabriel. Oi. Fiquei feliz que vocês vieram pra cá. E aí, tá mais calmo? O André falou pra mim que você conversou com ele. É, deu um conversário com ele. É? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que agora ele tá precisando de uma ajuda lá e... É por isso que eu tô passando tanto tempo lá. Sabe? Da mesma forma que eu me dediquei com você, passei tempo, cuidei, briguei com algumas pessoas por causa de você. Eu tô tentando fazer o mesmo por ele agora. Mas isso não significa que eu não ame você. Porque eu amo você. É sério. Eu nunca vou abandonar você. Eu vou deixar você. Eu vou trocar você por alguém. Você sempre vai ser meu neném. Tá bom? Vou dar um abraço, então. Eu te amo. Tá bom? E agora, vamos passar um tempo de irmão junto? Vamos, mãe? Passar um tempo com os seus filhinhos? Vai, mãe! Vem abraçar a mãe também. E eu sei que ela tá ciumenta também. Dá abraço. Dá abraço todo mundo. Isso. E agora, vamos comer coisas bastante inteiras. Vamos comer... Assistir um filminho? Assistir um filminho. Passar um tempo junto. O André falou que vai fazer um churrasquinho só de homens hoje lá embaixo. Vai ser legal, né? Vai ser legal. Então tá bom. Vamos botar um filminho agora. Passar um tempo que ele não tem família. Tá tudo certo por aqui, né? Amor... O Gabriel conversou comigo e tá tudo certo agora. Ele me desculpou. Sério? Eu conversei com ele também. Comendei de fazer um churrasco com ele no final de semana aqui, mas vai ser só os homens. Ah, que bom, amor. Mas eu acho que realmente a gente tá errando, sabe? Sim, eu concordo, amor. A gente tem que dar mais atenção pra ele também. Pois é, André. É que a gente ficou tão envolvido lá em Itaperussunia com os meninos, com o João Ismael e tal. E você não sabe o pior. O quê? Meu pai me ligou. Diz que o João Ismael foi tentar ir atrás do videogame sozinho. Você acredita? Aí disse que os meninos deram um corridão nele lá, por pouco não pega ele. Imagina, André. Machuca ele e faz alguma coisa. Ele podia fazer isso. Pois é, André. Eu acho que a gente tinha que ter trazido o João Ismael pra cá. A gente também não pensou, né? Pois é. Mas enfim, vamos dar um tempo aqui em Londrina agora. Eu acho que semana que vem a gente vai ter que voltar pra lá, porque a gente vai ter que resolver isso, André. Mas Patrícia, a gente vai morar mais lá do que aqui. Eu vou ficar com falta da minha casa, ué. A gente tá nessa casa aqui pra não morar aqui. Ah, então você quer deixar o João Ismael e os meninos lá mais cedo? Acontecer alguma coisa? Você gosta desses meninos mais do que qualquer pessoa, André. Eu sei, mas é porque eu tô na minha cama, na minha casa. Eu também sinto falta. Tá, então você que sabe. Se você não quer ir, você fala. Não, amor. Tá bom, tá bom. Nossa, não precisa pegar pesado assim. Então tá bom. Eu vou lá ficar um pouquinho com o Gabriel e com a minha mãe, tá? Ai, deixa eu ver se tem uma pessoa aqui. Até que fim, vou sair desse porta não. Tchau.